Tô com saudades de você, debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros e fazer amor Tô com saudades de você, namorando em noite quente E o arrepio frio, que dá na gente rir do que no desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E a mim, será que você volta? Tô na minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Copyright Tô com saudades de você, do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua tua Tô com saudades de você, censurando o meu destino Tô com saudades de você, do nosso banho de chuva E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Copyright Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Copyright 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 Obrigado.